E vamos começar pelo começo. Como é que a gente conseguiu o trompo? Indo lá. Pessoalmente. Fui lá, ele entreguei o currículo, ele me ligou pra gente fazer uma entrevista uns dois, três dias depois. Fiz a entrevista, me chamou pra fazer um teste, fiz o teste e fiquei. Pra mim foi tipo isso também. Levei o currículo no mesmo dia, mais tarde eles me ligaram, perguntaram se eu podia voltar lá, voltei. A gente trocou ideia, isso era uma sexta-feira, no domingo, fui fazer teste e nunca mais saí de lá. Literalmente. Como é que funcionam as folgas? Eu folgo uma vez por semana. Durante a semana, nunca final de semana, nem feriado. Eu faço part-time, eu trabalho só final de semana. Então, eu meio que não tenho folga, entre aspas, porque eu trabalho só três dias. Na restauração. Não esquece que você tá falando também que a gente tá no West, né, gente? Eu tô falando do restauração. Então, mas aí você falou, eu trabalho só três dias, não é? Você trabalha nada, eu não trabalho só três dias. A gente tá no West, eu trabalho só três dias. Caramba, eu tô contando o contexto da restauração, cara. Você tá passando uma informação desencontrada sobre a nossa vida, que inclui o seu outro trabalho. Eu trabalho durante a semana em um trabalho que não tem nada a ver com a restauração, no final de semana eu trabalho na restauração. Ou seja, pra mim, a folga na restauração não tem, porque eu trabalho só três dias. Tá bom? Tô explicando assim com ódio, porque ela tá me enchendo o saco. Não vai aparecer porque a gente vai agitar. No meu caso, como eu trabalho lá full time, eu tenho uma folga por semana só. E essa folga costuma ser quinta-feira, mas se for quinta-feira, for feriado, for um dia mais agitado, alguma coisa assim, meu chefe geralmente troca ideia comigo, pede pra trocar. Ou se eu precisar trocar, por exemplo, essa semana eu precisei trocar pra fazer minha entrevista no CF, era uma segunda-feira, eu troquei, pedi e a gente trocou. Então, acontece assim, mas é uma folga por semana, entre segunda e sexta. Em relação aos horários, eu trabalho sexta-feira, agora eu comecei a trabalhar de seis às dez. E final de semana eu faço oito horas no sábado e sete horas no domingo. Tô ficando full time, enquanto tá aberto eu tô lá. É o caso do meu, do lugar que eu trabalho. Então, pode ser que em outros lugares fique mais tempo, igual é o caso dela. Fala de novo. Tô falando em relação ao lugar que eu trabalho, não necessariamente em todos os lugares vai ser assim. O dela, por exemplo, tem mais horas, fica aberto mais tempo. É, tem mais de um turno que vocês existem. Absurdo. Eu trabalho nove horas por dia, pego às onze da manhã e saio oito da noite. Teve gente perguntando como que funciona isso de horário de sair na restauração. Assim, de novo, tô falando só da minha experiência. Se tem hora pra sair, se não tem. Hora, oficialmente, a gente tem horário pra sair. Mas é claro que a cozinha tá aberta até às oito. E eu saio às oito. Se entrar uma mesa de dez cabeças, cinco pras oito e pedir e resolver jantar, eu não vou sair às oito. Faz parte. No geral, eu consigo sair no meu horário, mas não é uma regra. Se for preciso, eu fico, eu estico. Não tem muito pra onde fugir, porque é o que eu falei. E a gente sempre, pra quem não tá acostumado com cozinha, a gente sempre deixa a cozinha zerada, né? A gente limpa a cozinha pra poder ir embora e fechar. Então, às vezes, o movimento entre sete e oito é muito grande. Eu não consigo limpar a cozinha antes dela fechar. E aí, eu tenho que começar a limpar só depois que ela fecha. Então, também não me deixa ir embora no horário certo e tal. Mas isso realmente é... Você me vê se você já tá em casa quando eu saio. É raro, né? Eu costumo sair... Se for passar, é tipo, vinte minutinhos. É... Meia hora, no máximo. Eu não costumo fugir muito disso. Não, vamos ver agora, no verão, né? Que dizem que o bagulho fica doido. É, a gente já tá no verão, no caso. É, pois é. Então, antes, quando eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhava sozinha. Eu ficava sozinha na cozinha. Agora, entrou mais uma pessoa pra me ajudar, porque o movimento já tá o outro e não tem como a pessoa só dar conta. Eu acredito que ajude a... Me ajude a manter meu horário, assim, porque no momento eu pego de onze às oito. A cozinha agora tá fechando às nove. Eu pego de onze às oito. Ela pega de meio-dia às nove. Então, o meu horário de saída é às oito. Claro que se eu tiver pra sair, tiver bagulho pegando fogo, eu não vou deixar a menina sozinha. Vou ajudar ali e tal. Mas, em teoria, eu consigo. É mais fácil eu sair no meu horário, agora que tem alguém que vai continuar na cozinha pra, de repente, terminar de limpar alguma coisa, ou uma louça e tal. Quando era só eu, não tinha muito pra onde fugir. Eu tinha que ficar e acabou. Agora, até que não. Em relação à média de salário, qualquer trabalho que vocês queiram saber a média de salário, vocês conseguem botar no Google. Média de salário, emprego tal, em Portugal. E aí, vocês vão encontrar alguns sites. Alguns deles vão dizer quantas pessoas eles... Quantas pessoas disseram ali quanto ganham em relação àquela profissão. Aí, você consegue tirar uma média legal. Dizem até do iniciante, de quem tem um pouco de experiência, ou pra quem é muito experiente. Então, é melhor vocês pesquisarem assim do que ficar a gente falando aqui, tirando a informação do nosso bumbum. Quanto ganha de gorjeta? Cara, não dá pra dizer quanto ganha de gorjeta cada dia, um dia. Ela, por exemplo, ganha muito mais gorjeta do que eu. E, mesmo assim, não é gorjeta... Não é muita coisa, né? Eu... Eu acho que eu diria que uma média... Pra tirar uma média... Tipo assim, uma semana, mais ou menos. Um euro, um euro e meio. Um, um e cinquenta por dia. Bota, conta assim, mais ou menos, por baixo. Mas depende também de onde você trabalha. Por exemplo, eu acho que eu ganho mais gorjeta lá no meu trabalho por ser na praia. E, talvez, a gente tenha um... Mais turistas lá do que onde o Cadu trabalha, né? Você tem... Pode ser. A gente atende muito turista, mas... Pode ser isso também. Provavelmente, o nosso muito não é tanto quanto o de vocês. Eu recebo muito pouco, assim, próximo de zero por dia. É... Bem significante a gorjeta. A gente... Não é muito o que entra, mas também é muita gente pra dividir. A gente divide por igual pra todo mundo que tava no turno. Então, às vezes, tem que dividir por oito ou nove pessoas. E aí, quando já não é uma quantia muito alta... Claro que tem momentos e dias em que a gente consegue fugir disso. Tipo, às vezes acontece de vir uma mesa enorme e aí... Eles darem uma puta gorjeta e a gente divide pra quem tava ali. Já aconteceu de eu pegar cinco, seis euros de uma vez, assim. Você lembra o máximo que eu consegui? Acho que já teve um dia que foi quase dez. Um dia. Já deu dez, filha. É. Então, mas foi um dia. Eu tô lá mais de três meses. Foi uma vez que aconteceu. Eu espero que agora, no verão, aconteça com mais frequência. A gente comprou uns porquinhos aqui pra guardar. Não tá funcionando por enquanto. O porquinho nunca mais viu moeda. Porque ela não bota moeda no porquinho. O porquinho tá com saudade das moedas. E tem dois porcos. Tem um porquinho rosa, que é o porquinho pra botar moeda de um euro ou de dois euros, e tem um porquinho azul, que é o porquinho falido. Os porquinhos nunca mais viram mais. Inclusive, a tampa do porquinho tá quebrada, tá? De um deles. A gente vai ter que quebrar o porquinho, igual fazia nos filmes antigamente, pra poder pegar moeda. Não, já... É fácil, né? É só usar o alicate ali. O nome das coisas é igual? Cara, o nome das coisas é muito diferente, principalmente se você estiver falando em relação ao café. Ah. Puta que pariu, irmão. É muito tipo de café. Eles têm um nome pra... Cada coisa que eles querem, eles têm um nome do café. Cara, isso é muito engraçado. É maneiro. Mas é confuso. Não, eu acho maneiro. Eu acho zero maneiro. Mas eu acho confuso pra quem tá chegando. É ruim pra gente que tá chegando. Mesmo pra quem não tá chegando, eu acho zero maneiro. As pessoas com quem eu trabalho são portugueses já. Até eles ficam, caralho, que porra que essa pessoa tá pedindo. Ele começou a falar... Na hora de responder, ele começou a falar que é muito diferente. Eu me surpreendi porque eu ia responder o contrário. Eu ia falar que não. Tem uma palavra ou outra que a gente muda. Mas no geral, a comunicação é bem tranquila na cozinha. Assim, tipo, em relação a nome... Até porque a gente já falou que algumas vezes eles entendem muito bem as nossas expressões, o que a gente fala. Então, mesmo... Claro que de vez em quando rola um... O quê? Pegar o quê? Hã? Um negócio... E a gente tem que ir aí caminhando aí nessa conversa até a ponta... Mas é raro. A comunicação é difícil, cara. Pra mim, atendimento ao público em várias vezes que eu não entendo o que eles estão falando. Eu imagino. Às vezes é difícil, sim. Eu tenho que perguntar umas duas, três vezes o que a pessoa tá falando. Agora eu tô começando a... Tipo, tem um sorvete aqui que se chama Rol. Não encosta na mesa. Meu Deus. Eles falam Rol. E aí, cada um tem uma entonação do que se fala. E, porra, pra mim no início era muito difícil isso. Agora eu já tô começando a entender melhor. Enfim, é complicado o atendimento ao público. Assim como no Brasil tem gente que fala rápido, tem gente que fala devagar, tem gente que fala com a boca mais fechada, tem gente que articula mais. Então, tem português que a gente entende sem o menor problema e tem português que a gente não consegue compreender no dia a dia até. Entendeu? Tipo, tem pessoas com quem eu trabalho que eu também tenho mais dificuldade de falar e tem quem eu não tenha dificuldade nenhuma. E pra atendimento ao público deve ser realmente sinistro. Ainda sobre essa questão da comunicação, perguntaram se o inglês é primordial ou fala alguma outra língua. Importante, sim. Como ela tá dentro da cozinha, acho que é meio que irrelevante, mas ela poderia também trabalhar com algum imigrante de outro lugar que não fosse da língua portuguesa, a inglês ia ser uma peça importante. não é o caso no momento, mas poderia ser. E no meu caso, como eu trabalho atendendo as pessoas, é importante, sim. Como que chama o garçom? Só levantar a mãozinha, que assim, é o que eu faço em restaurantes quando eu tô consumindo e lá nos restaurantes que eu trabalho também a galera geralmente levanta a mão. Exige diploma pra trabalhar na cozinha ou não. Onde a gente trabalha não precisou. Pode ser que tenha lugar que precise. Nada é absoluto. Precisa de experiência. Vai depender de quão necessitado eles estão de gente, por exemplo, tem uma padeira que eu passei na esquina direta que eles estão procurando gente ainda. Eu deixei meu currículo lá, talvez eles tenham me ligado, não sei. Mas enfim, os caras estão, sei lá, um, dois meses. Basicamente, precisão de gente e tá lá a placa ainda. Complicado, mas no geral não. Como é que eu tô dia a dia no trampo lá? Minha rotina é no trabalho. Eu chego no trabalho às 11 da manhã, minha função é dar almoço pro pessoal. Meio dia, todo mundo tem que estar almoçando, essa é a minha primeira missão do dia. Porém, a cozinha já está aberta na hora que eu chego, né? Eu chego, a cozinha já está aberta. Então, eu tô fazendo o almoço da galera, mas eu também tô atendendo os pedidos. Tem dias que eu consigo fazer o almoço ficar pronto antes até do horário. Tem dia que eu já olho pra galera lá de fora, olho pro meu gerente e falo assim, almoço meio dia, esquece, tá, irmão? E aí já ri, porque sabe que eu não consegui dar atenção pro almoço que eu estava atendendo um milhão de pedidos. Mas basicamente isso, eu tenho que dar o almoço pra galera meio dia, tenho que estar com o rango pronto, de todo mundo. Passo o dia atendendo os pedidos. Basicamente, a gente tem horários mais pesados. Quando tá faltando uma hora mais ou menos pra hora de eu fechar a cozinha, eu começo a limpar. E aí, tipo, limpar, limpar eu fico limpando o dia inteiro, porque a gente fica limpando o tempo todo, né? Mas eu começo a limpeza mais pesada de final do dia mesmo, porque na minha cabeça é o melhor jeito de eu fazer, de eu conseguir sair do meu horário. É uma estratégia que eu tenho que funciona. Então, tipo assim, eu começo o mais cedo possível eu começo a limpar, porque pode dar muito certo, pode não dar também. Pode ser que faltando 20 minutos eu tô com tudo limpo já e chega um monte de pedido de coisas que fazem sujeira e aí vai parecer ah, ela limpou à toa. Não, porque eu vou ter que refazer a limpeza específica de onde eu sujei pra fazer aquele pedido, mas se todo o resto já estiver limpo, ainda assim eu vou conseguir ir embora mais rápido no meu horário, mais próximo do meu horário do que se eu deixar pra limpar tudo depois. Então, basicamente, com uma hora antes eu começo a limpar, oito horas eu vou embora. Dependendo de com quem eu tiver, eu vou ficar mais na cozinha ou mais no atendimento. Mas, no geral, eu fico mais no atendimento ao cliente ali, limpeza, lavando louça e tal, às vezes, pô, lavar a casa de banho, que é o banheiro, né? E é isso, tranquilo. Na hora de fechar, eu vou recolher as mesas lá de fora da esplanada e passo cadeado lá e tudo e tal. Mas, no geral, é bem isso, mais atendimento ao público e fazer as coisas ali do dia a dia que você tem que fazer mesmo, né? Às vezes, tem que fazer um inventário ali, ver o que tá faltando pra ser pedido pra semana de bebida, em relação a ingredientes e tal, que ela também faz, ela não falou isso, mas ela também faz esse inventáriozinho de mercado, só que ela todo dia, eu faço por semana. Tem que olhar uma mesa, vai ler um chão ali fora e tal, bastante louço o dia inteiro, mas é basicamente isso. Em relação à comida, eu almoço lá, eu como lá, né? Então, eu faço meu rango como que eu quiser lá e você faz o rango da galera, inclusive o seu, né? É, eu almoço e à tarde também faço um lanche, se eu tiver com fome, geralmente dá fome, né? Porque de 11 até 18, eu vou sentir fome. Eu almoço logo no início, então dá fome à tarde. Eu acho que seria muito legal uma coisa que eu queria muito, porque eu tenho essa curiosidade também, você gravar um vídeo contando também, o Cadu, de segunda a sexta, ele trabalha como auxiliar de eletricista. Gravar um vídeo contando a sua rotina, exatamente, trabalhando com isso. Se vocês quiserem ver também um vídeo do Cadu falando da rotina dele como auxiliar de eletricista, já deixe nos comentários aí, perguntando, pedindo aí como é que é trabalhar na elétrica, porque se não comenta também, a gente não grava nada, porque ninguém aqui é palhaço pra estar gravando coisa à toa. Grava sim. Então é isso aí, galera. Acho que foi isso, a gente cobriu a maioria das perguntas aí. Se não tiver respondido tudo, deixa aí nas perguntas que a gente responde nos comentários. Exatamente. Mas acho que no geral foi tudo. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, se quer se inscrever, tá? Compartilha com a galera que tá vindo aí, compartilha nos grupos, compartilha com quem você quer que veja um casal muito divertido. Se você chegou até aqui, comenta culinária, tá? porque é o tema de hoje. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.